Olá, tudo bem? Aqui é o Thiago Carneiro. Eu estou aqui para te convidar para participar do 16º Encontro de Gerenciamento de Projetos, que acontecerá aqui em Brasília nos dias 20 e 21 de outubro de 2016. Eu não tenho dúvida que será um evento espetacular. Nele estarei falando sobre a importância da liderança 360 graus em gerenciamento de projetos. Os GPs sofrem pressões de todos os lados, da alta gestão, de suas equipes, de seus pares, dos seus clientes, e por isso precisam ser resilientes para que tenham sucesso em seus projetos. Então, te vejo lá. Eu não tenho dúvida que essa palestra vai impactar a tua carreira e a tua vida profissional. Um forte abraço. Até lá!